Música Olá, atenção especial na gravidez, o pré-natal garante uma gestação mais tranquila. A rede cegonha do Ministério da Saúde conseguiu reduzir a mortalidade materna. Esse é o assunto do NBR Entrevista e o nosso convidado é Dário Pache, diretor do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas do Ministério da Saúde. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu é que agradeço, é uma honra. Bom, vamos começar explicando, né? Qual a importância do pré-natal? O pré-natal é muito importante em todo o processo de gestação, porque nós podemos acompanhar a gestante, então, desde as primeiras semanas. E acompanhar significa dizer que a grande maioria das gestações, elas são de risco habitual, elas não trazem nenhum tipo de risco para as mulheres. Nesse processo de cuidado tem uma série de rotinas que a gente estabelece, como exames, a pesagem dela, a verificação de uma série de sinais. E aquelas mulheres que tiverem, então, risco que não é habitual, que é um número muito pequeno, em torno de 10, 12% das mulheres, essas, então, a gente tem um cuidado especial, elas vão precisar do atendimento, muitas vezes, especializado. Agora, que tipo de doença, que tipo de problema pode ser descoberto nesse período? Em primeiro lugar, é importantíssimo dizer que a gestação não é um problema. A gestação não é uma doença. A gravidez é um ato fisiológico, conduzido na fisiologia da mulher, mas, obviamente, que ela traz algum tipo, para algumas mulheres, algum tipo de problemas. Em primeiro lugar, tem mulheres que, por alguma razão, têm algum tipo de doença, a gente chama de doença de base, e que pode, durante a gestação, ficar exacerbado. Por exemplo, diabetes, hipertensão alta, né? E a gravidez, ela pode, tanto, avançar esse tipo de problema que a gente tem, como, por exemplo, produzir outras patologias ligadas ao próprio desenvolvimento da gestação, né? Como o desenvolvimento do próprio feto, que tem que ser acompanhado, e como o desenvolvimento do útero, e da inserção da placenta, por exemplo, na mulher. Ou seja, então, tem que ter esse acompanhamento especial para a gente prever esse tipo de problema, né? Sem dúvida, é por isso que nós temos o pré-natal, né? O pré-natal é, tanto cuidar daquelas mulheres que têm baixíssimo risco, que não vão desenvolver nenhum risco, que nós vamos chamar da gravidez absolutamente fisiológica, mas a gente pode verificar no pré-natal, antecipar-se com sinais, com exame, a gente pode antecipar-se até o estabelecimento de um problema. Um problema, ele pode ser verificado tardiamente, aí o risco para o feto e para a mulher é maior, evidentemente. Bom, vamos falar um pouquinho, né, da Rede Segonha, como é que ela funciona? A Rede Segonha, ela é uma estratégia criada pelo Ministério da Saúde, e que o objetivo dela é qualificar a assistência no pré-natal, a atenção obstétrica e neonatal, as crianças pequenininhas, e das crianças até dois anos, né? O objetivo final da Rede Segonha é contribuir para a redução da mortalidade materna, e para a redução da mortalidade infantil, sobretudo aquelas crianças que morrem no primeiro mês de vida, chamado componente neonatal. A ideia da qualificação da atenção obstétrica, ela, na Rede Segonha, ela vai sob algumas direções. Em primeiro lugar, garantir que toda mulher brasileira tenha acesso ao planejamento reprodutivo, né? A gente ainda sabe, temos pesquisas que em torno de 56, 60% das mulheres engravidam sem necessariamente planejar essa gravidez, né? Muitas delas ficam grávidas sem planejar porque não têm acesso às informações e às vezes aos insumos, aos métodos contraceptivos. Então, a Rede Segonha, ela começa com isso. A outra é a qualificação do pré-natal. E aqui na qualificação do pré-natal, nós temos três componentes que são muito importantes. Primeiro, é necessário que a gente conheça, que a gente capte na atenção básica essas mulheres o mais precocemente possível. E a Rede Segonha tem uma meta, que é captar o maior número possível de mulheres antes das 12 semanas, que a gente chama de captação precoce. Por quê? Porque a partir disso, eu posso planejar melhor o cuidado, né? Que vai acontecer, então, nos outros 7 ou 8 meses, né? Aí, nessa captação precoce, a mulher tem direito, nós submetemos a uma série de exames, de testagens, para verificação tanto da existência de doenças, por exemplo, sífilis, a sífilis congênita e a sífilis de transmissão vertical, que é aquela criança que é contaminada porque a mãe tem sífilis, ainda é um caso grave no Brasil. A questão do HIV. A testagem da HIV e nós, na Rede Segonha, o Ministério da Saúde, fez duas incorporações muito estratégicas. Hoje, antigamente, a mulher precisava colher sangue e esse exame, ser submetido ao laboratório, tempos depois a mulher recebia o resultado. E a gente sabe que nessa cadeia do cuidado, muitas vezes a mulher fazia o exame e não tinha acesso ao resultado. A Rede Segonha incorporou três testagens rápidas, chamam de testagem rápida, que o teste é feito na hora e o resultado na hora. Tanto o teste de gravidez, porque as mulheres captadas precocemente podem ter sinais de que estão grávidas, e a gente faz a testagem na unidade para verificar se ela está grávida ou não. Além disso, a testagem rápida para sífilis e para AIDS, que são dois testes absolutamente importantes, porque antecipam também, porque a gente sabe que quanto mais precocemente a gente diagnostica qualquer tipo de doença, melhor são as chances de tratamento e, portanto, melhor são as chances de cura, né? Além do componente, eu falava aqui de dois, três componentes, né? Então, captar precocemente, a mulher ter acesso a exames, nós ampliamos o leque de exames, é muito importante que essa mulher tenha acesso a atividades educativas, né? A gestação não é uma doença, não é uma patologia, ela é um ato fisiológico. Mas ela mexe com o corpo da mulher, né? Mexe completamente com o corpo da mulher e não só com o corpo. Mexe com a sua subjetividade, com o seu psiquismo e mexe com as suas relações mais íntimas na família e na comunidade. Então, o esforço da Rede Segonha é de deslocar o pré-natal apenas para a aferição do ponto de vista das medidas biológicas. Se o útero está crescendo, se as dosagens sanguíneas estão adequadas, se os hormônios estão em contagens que a gente pode tomar como normais, mas também ofertar à mulher outros tipos de cuidados e outros tipos de espaço. Então, grupos de gestantes, acesso a profissionais da área da saúde mental, atividades que possam incorporar o companheiro. Nós temos feito um esforço também e temos denominado, inclusive, do pré-natal do companheiro, que esse marido, que esse companheiro da mulher seja levado, acompanhe ela no pré-natal por duas razões. Em primeiro lugar, porque nós queremos ampliar o grau de paternagem dos homens. Nós sabemos que as mulheres, quando ficam grávidas, vão desenvolvendo a maternagem naturalmente. Isso não é natural nos homens. Então, levá-los para o ambiente do cuidado da gestante, para nós, é muito importante. E por uma outra razão, os homens, em geral, têm mais dificuldade de cuidar de si. Então, ali é uma oportunidade também verificar a pressão do homem, a pressão arterial dele, solicitar exames básicos que já estão previstos, como dosagem de gorduras, de açúcar no sangue, etc. Então, é um momento não só de cuidar da mulher e da criança, mas cuidar do homem, logo cuidar da família. E tem um outro componente que é muito importante para nós. Nós temos um grave problema ainda, e a Rede Segonha está tentando corrigir isso, que é a insegurança que muitas mulheres têm de onde elas vão parir. Que a gente tem chamado isso de peregrinação. Então, tem uma regra na Rede Segonha que é mulher não peregrina. Então, em qualquer serviço de saúde que ela chegar, pode ser numa farmácia popular, pode ser num pronto-socorro, pode ser numa UPA, qualquer serviço de saúde, essa mulher tem que ser acolhida. Talvez ali não seja o melhor lugar dela ser atendida, mas ela não pode ser descartada, porque ali não é uma maternidade. Então, toda mulher tem que ser acolhida. E nas maternidades, a mulher tem o direito, é uma lei federal no Brasil, já de alguns anos, que estabelece como direito dela, logo responsabilidade do gestor da saúde, indicar, desde o primeiro momento, qual é o lugar que ela vai ganhar esse neném. Então, como é que a gente articula isso? As equipes de atenção básica, as equipes da saúde da família, elas contraem o compromisso, quando o município adere à Rede Segonha, de que além de fazer toda essa rota de cuidado, que a equipe de saúde levará cada uma das gestantes, ou grupos delas, para visitarem a maternidade, conhecerem a porta de entrada da onde elas entrarão quando chegarão com as dores do parto, porque a gente sabe que esta peregrinação, ela produz, além de sofrimento, além de indignidade, ela é risco de morte do bebê e da mãe. Então, para você ver como o componente pré-natal, ele deixa de ser exames e verificação se o... Mais completo, né? Mas a gente está colocando um conjunto de olhares que amplia o grau e a capacidade do SUS cuidar das suas crianças e cuidar das mulheres. A Rede Segonha hoje está presente em todo o país? A Rede Segonha, ela tem dois componentes, né? Um componente que é o da atenção básica, que ele é de adesão voluntária e espontânea de cada secretário, secretária municipal de saúde. E hoje a gente está com mais de 2.250 municípios que aderiram à Rede Segonha e que, portanto, passaram a receber recursos e que têm agora que organizar o cuidado de acordo com essas questões que eu estou colocando aqui. Então, praticamente faltam 650 municípios, então 650 municípios que farão adesão agora a partir de uma estratégia que é da qualificação da atenção básica, que é um outro programa que o Ministério da Saúde está completando esse ano, que é o PEMAC, o Plano de Melhoria da Qualidade do Acesso na Atenção Básica. E esses municípios, quando eles acessarem ao PEMAC, imediatamente eles também estão aderindo à Rede Segonha. Então, nós temos aqui a quase totalidade, a nossa conta é que faltam menos de 20 mil grávidas no Brasil para serem incorporadas na atenção básica. Por outro lado, tem um componente que é o componente rede, propriamente dito. Quando eu estou falando componente rede, é a necessária condição de organizar num território do município ou de uma região de saúde o cuidado obstétrico, o cuidado dessa mulher. E aí eu preciso articular a atenção básica com os hospitais que atendem gestação de baixo risco e hospitais que são de referência para o alto risco. É óbvio que cidades muito pequenas não vão ter nem lugar, nem vão ter maternidade, muito menos hospitais que vão atender aquelas mulheres que precisam de um cuidado especial porque elas têm risco, têm doenças, têm típicas da gestação ou delas próprias. E o que acontece nesse caso? Nesse caso, a conformação da rede, ela toma uma outra complexidade, porque eu preciso fazer um plano de ação, que nós chamamos um plano de ação regional, na qual um município ou um conjunto de municípios estabelecem com muita clareza toda a oferta que eles têm de leitos, e aqui não só leitos obstétricos, mas leito de UTI neonatal, UCI neonatal, que é o leito de intermediário e o leito de UTI canguru, UCI canguru, aliás, e UTI materna e o leito GAR, que é o leito de gestação de alto risco. E aí é uma conformação de contrato. Nós estamos estabelecendo aqui uma regra de contratualização porque esse hospital está recebendo recursos generosos do Ministério da Saúde e ele passa a assumir na rede compromissos de atender essas mulheres, para, inclusive, acabar com aquele fato que eu falei aqui antes da mulher peregrinar, porque muitas vezes o gestor diz, ah, essa mulher não vai ganhar neném aqui porque eu não tenho leito e nem tenho recurso. Quando eu estou organizando as regiões de saúde pela rede Cegonha, eu estou garantindo o abastecimento de leitos, nós temos cálculos complexos para estabelecer o volume de leito de UTI, de leito obstétrico de alojamento conjunto ou leitos de UTI adulto, de tal forma que a oferta de serviços, ela seja ajustada à necessidade das mulheres que compõem aquela região. Quantas consultas são necessárias, né, para a mulher durante a gestação? Quantas vezes ela tem que comparecer ao posto de saúde? Nós temos estabelecido um volume de seis consultas, né, antes da mulher parir, né, então em torno de seis consultas e uma consulta posterior, né, então uma consulta que nós imputamos ela com grande importância como a outra é que ela deveria ser, inclusive, visitada por uma equipe de saúde da família, ela e o bebê, no primeiro mês de vida. Então, se completaria o campo aí das sete consultas, né, inclusive colocando que como a gestação não é um problema de saúde, portanto não é um problema médico, né, nós temos um conjunto de ofertamentos que não são apenas consultas médicas, tem consulta de enfermagem, em muitos lugares tem consulta de enfermeiro obstetra, porque eu acho que essa é uma outra questão importante que eu possa aqui esclarecer. Em não sendo necessariamente um problema médico e quem faz o parto, quem pare é a própria mulher, os profissionais da saúde têm a obrigação de auxiliar, de apoiar, de assistir essa mulher no ato que é dela. E por isso que a Rede Segonha tem introduzido também duas outras questões que são muito importantes. Primeiro, nós precisamos preparar as maternidades para que elas possam oferecer a melhor ambiência possível para que o processo do parto aconteça. E o processo do parto pode demorar minutos, horas ou muitas horas. E para que a gente, inclusive, não interfira nessa fisiologia, porque os profissionais da saúde, eles ficam muito preocupados e têm uma tendência a intervir. Então, às vezes, há uma certa precipitação dos profissionais que induzem o parto, induzem furando as membranas, furando a bolsa placentária e colocando hormônios na circulação da mulher para ampliar a contratura do útero, para ajudar a expulsão. Esses processos, quando antecipados, eles não precipitam o parto normal e acabam colocando uma mulher que tinha um procedimento absolutamente natural, encaminhando ela para uma cesárea. Então, nós vamos preparando a ambiência. E o Ministério da Saúde não tem dificuldades em apoiar todas as maternidades brasileiras com recursos para reforma, para ampliação e para construção de um outro dispositivo que é estratégico para nós, que é centro de parto normal. As mulheres não precisam parir em hospitais. Aliás, a estratégia da Rede Segonha é uma estratégia de desospitalização do parto, levando o parto, por exemplo, para um outro lugar que é o centro de parto normal, onde elas serão assistidas por uma equipe multiprofissional e, sobretudo, enfermeiros, obstetras, vão levar a condução desse parto com a mulher. Bom, a Rede Segonha é uma estratégia nova, né? Qual o impacto dela na redução da mortalidade materna desde que ela foi criada? E qual é a meta do governo e o nosso maior desafio? A Rede Segonha é uma estratégia relativamente nova como política pública, né? Ela é constituída... É um dos primeiros atos da presidenta Dilma no campo da saúde, né? A gente inaugura março de 2011. Mas, efetivamente, todo o processo de construção, de organização e arquitetura dessa política, nós temos um pouco mais, então, de dois anos, né? Os nossos sistemas de vigilância da morte materna já nos indicam uma queda razoável da morte materna. Nós vamos fechar dados agora de 2012 e nós devemos estar caindo em torno de 8 a 10% da morte materna. Para você ter uma ideia, os espectadores terem uma ideia, nós passamos décadas com um movimento muito discreto de queda. Isso implica uma queda razoável e ela é um fenômeno importante porque o Brasil todo está compreendendo que a gestação tem que ser melhor cuidada. Faz parte de um pacote extenso de proposições da presidenta Dilma em direção à proteção das mulheres, de melhor cuidado das mulheres. E nós temos uma meta acordada com a ONU, né? Que é a ODM 5, é uma meta do milênio, que é de cair hoje, nós temos em torno de 65 mortes para em torno de 35 mortes a cada 100 mil partos. Ou seja, nós temos ainda um percurso grande para percorrer, porque a morte materna, embora seja um evento de grande repercussão na vida de uma família e a sociedade brasileira não tolera mais a morte, porque ela é uma morte evitável, ela é um evento relativamente raro. Nós temos 1.500, 1.400 mortes ao ano distribuídas em todo o Brasil. Então, nós temos algumas estratégias que estamos adotando agora, inclusive, nós vamos apoiar aquelas maternidades, aqueles serviços que têm maior volume, a gente está verificando algumas mortes em maior número, nós vamos apoiá-las com recursos, com apoio, com formação, com treinamento de médicos e enfermeiros para melhorar seus indicadores. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Ok, eu que agradeço. Outras informações na página do Ministério da Saúde e para rever essa entrevista é só entrar no endereço que aparece agora na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.